Olá, classe! Olá, professor! Preste atenção porque a aula de hoje vai ser sobre um assunto muito importante. Eu vou falar sobre foguetes. Este daqui é um foguete. Aqui na ponta está a nave espacial. A nave espacial só voa se for jogada para muito, 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 muito alto. E para ela chegar lá no alto, ela precisa ser empurrada nos foguetes. Tudo acontece assim. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Compreenderam? Sim, professor! Então, até logo, classe! Até logo, professor! Até logo, professor! Cinco, quatro, três, dois, um, zero.